Música Pessoal, todas essas imagens que vocês viram fazem parte do 4º Valongo Festival Internacional da Imagem que vai até domingo em diversos lugares do Centro Histórico de Santos. Serão palestras, seminários, vídeos, oficinas, mesas de debate, tudo sobre o mesmo tema. Que o melhor da viagem é a demora. Música Música